E aí, eu tô se exibindo. E aí, galerinha, beleza, gente? Olha só, estava eu aqui, galera, passeando aqui na Praia da Iniciada, galerinha. Olhando essa visão aqui maravilhosa, gente. E hoje eu decidi que eu vou fazer uma coisa bem diferente pra vocês, galera. Eu vou mostrar pra vocês o... Resolvi que eu vou mostrar pra vocês hoje, galera. O aquário, é isso mesmo, galerinha. Um dos maiores aquários, galerinha, da América do Sul, é isso mesmo. Mas antes disso, gente, vou mostrar pra vocês como tá essa praia maravilhosa aqui hoje, hein? Então, vem comigo, galera. Como que tá a Praia da Iniciada, ó? Tá marcando 30 graus agora, gente, ó. São 2 horas da tarde. 2h10, né? Pra falar a verdade. E numa quarta-feira tá assim, galerinha. Tá bem abafado mesmo o clima hoje aqui. Bem calor mesmo. O sol já sumiu, mas o calor ainda permanece, né? E é isso, galera. Vamos ao que importa agora, né? Que é o nosso aquário. Então, bora lá, galerinha. E é isso aí, galerinha. Vamos agora conferir comigo tudo de pertinho, que eu vou agora, galera, atrás dos pinguinhos. Então vai. Vem comigo. Galerinha, ó, já estou aqui, gente. Temos aqui, ó, sorvetes, temos o Espaço Kids, galera, ó. E o que fazer, galera, na cidade de Guarujá. Quando você chega aqui, é só vocês apontar o QR Code aqui, ó. Que aí vocês conseguem ter acesso aos sites. Tem passeio de lancha, galera. Tem mergulho, tem um voo duplo. Tem o rapel aqui também, ó, que é lá no Morro do Maluf, ali na Iniciada. Tem stand-up, surf, tem canoa também, galera. Então, bora lá, gente. Bora lá, que eu estou bem ansiosa. Olha aqui, gente, alguns brinquedos. Ali tem uma lanchonete. Tem massagem também. Lanchonetes. E aqui, galera, fica a bilheteria, ó. A bilheteria, aqui o valor dos ingressos. Ó. É, o Reflexo não está deixando eu mostrar para vocês. Mas eu vou deixar o site, gente, com o link atualizado, né, para vocês poderem ver o valor. Vou deixar na descrição do vídeo, tá, galera? E aqui vai ser a entrada, gente. Aí, galera, aqui para vocês, para quem quiser tirar foto, ó. Só que é pago, tá, galera? Ou se não, vocês já vêm direto aqui, na entradinha. Olha aí, gente, que maravilhoso. Na entrada, vocês já dão de cara aqui com o nosso ecossistema litorâneos, galera. É isso mesmo, ó. Temos aqui os rios de montanha, as praias arenosas, costas tão rochosas e Recife de Coral, galera. Olha que top. Nossa. E eu ainda, galera, não encontrei o pinguim. Não encontrei, gente. Olha aí. Top, né, gente? Olha aí. Tem coisa mais, olha, tem uns cascudos aqui, ó. Olha aí, galera. É o que, então? Acho que é, sim. Olha aqui também. Aqui é tipo um mangue, né? Olha que legal. Olha aí, galera. E eu ainda não encontrei o pinguim, hein, gente? Ah, é, cascudo é esses daqui, né? Eu acho que é esses daí. Não é cascudo também, não. Ah, então, não sei. Olha aí, galera. Lindo demais, gente. Ah, que legal, galera. Olha aqui. Praia arenosa, gente. Um deserto populoso. Olha só. Meu Deus, meu Deus. Olha essa cobra. Nossa. Tá debaixo da areia, gente, ó. Olha ela ali, ó. E esse peixe aqui? Olha lá. É o peixe morcego, galerinha. Esse daqui é o peixe morcego. Muito legal, né? Galera, aquela ali é a raia treme-treme, ó. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. E esse daqui, ó, é o miriquita. Olha lá, gente. Meu Deus. Show, hein? Olha aqui, galera. Notou algum comportamento estranho? Esses peixes miriquita. Esses peixes miriquita, eles gostam de ficar enterrados no cano. Não, eles gostam de ficar enterrados na areia ou em volta do cano. Igual ele tá fazendo aqui, galera, ó. Olha aí, ela aqui agora, ó. Ela saiu da areia, galera, ó. Que misericórdia. E o peixe morcego fica quietinho no lugar dele, ó. Enquanto a miriquita não para, gente. Você é desse peixe morcego? Muito legal, né? Olha a estrela chocolate, galera. Olha ela aqui. Legal, hein? Tô procurando a moreia banana. Ah, ela... Acho que é isso aqui, ó. Galerinha, a moreia banana, ó. Perfeito, gente. Olha só a boquinha dela. Ah! Legal, gente. Olha aí, galera. Nossa, olha ele aqui, ó. Gigante, hein? É o pirarara esse daqui, galera. Olha o tamanho disso. Olha esses daqui. Nossa, tem um gigante ali, ó. Olha aí, galera. É esse daqui. Nossa, hein? Olha que coisa linda, amor, ó. Aqui é os corais. Olha os corais, galera. Agora é esse. Agora é esse. É mais bonito que o outro. Olha que lindo, gente. Diz aí, galerinha, se esse aquário não é top, hein? Aqui é o Recife de Corais, galera. Aqui é o Bodeão Espanhol. Olha que peixe mais lindo, galera. Olha. Olha. Esse aqui é o peixe anjo. Olha, gente. Uma belezinha de peixe, né, galera? Olha que coisa mais linda, gente. Tô encantada. Já vim aqui uma vez, galera, mas eu não tinha gravado, né? E hoje eu resolvi gravar pra vocês tudinho de pertinho. Aqui é o Acara Disco. Olha, gente. Olha isso. É um peixe disco. Temos alguns peixinhos bem pequenos. Lindo demais, né, galera? Olha aí. Ih, cadê o pinguim, gente? Ainda não encontrei o pinguim, galera. Aqui é a piranha caju e a piranha preta. Cadê ela? Olha lá, ó. Olha que piranhona. Boa, piranha. Ai, que susto esse peixe aqui. Olha lá atrás, lá. Grande, né? Ui, que bonito, cara. Lindo, né? Piranha e as que entre as piranha. Piranha preta e piranha caju. Tá. Não, cara. Não, olha lá atrás. Esse é o outro. Esse é o matrinchã. E esse aqui é o dourado, galera. Peixe dourado. E as piranhas, elas estão ali atrás, ó. Nossa, elas estão quietinhas, né? Olha lá, tudo lá. Olha, num paredão lá. Da rocha. Vem aqui, vem, minha pia. Olha só, gente, o tamanhão delas. Que top, hein? Eita. Galera, aí aqui, ó, fica o jabuti, a iguana verde. Olha ela ali, gente. Olha a iguana verde ali, ó. Que bonito, né? Ai, é muito grande. Cadê o jabuti, gente? Ah, ele aqui, ó. Olha, que lindinho. Ó. Ó. Olha pra aqui, fia. Olha pra cá, fia. Ah, dá pra colocar a cabeça aqui, ó. E ver de perto. Ai, meu Deus, vou lá. Só entre se for corajoso. Ô, amor. Ó, gente, voltando aqui no tanque das piranhas, ó. Elas resolveram vir aqui pertinho, ó. Ó, 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 ó. Ela aqui, ó. Agora, isso aqui é lindo demais, né? Olha isso. Ó. Sol dourado, gente. Chega, né? Tchau. Galera, vai ter uma nova atração aqui, galera. Em breve, ó. Vai ter raia. Vai ter o pintado. Vai ter a traíra. Vai ter a piramboia. Vai ter o pacu. O muçum. E esses daqui são os peixes do Pantanal. Ah, eu estava muito ansiosa pra ver eles. Mas ainda não está disponível, galera. Eita, ó. A iguana veio pra cá. Eu não tenho coragem de ir aqui, não, galera. Eu não vou colocar a cabeça aqui, não. Não, não vou, não. Eu não tenho coragem. Olha aí. Ó. Ah, meu Deus. Galera, criei coragem e vou entrar aqui, tá? Ai. Ah, não é tudo isso, não, gente. O jabutizinho aqui, ó. Ai, mas é estranho esse negócio aqui, ó. Ai, meu Deus, eu não tenho coragem. Ai, gente, eu arreguei. Olha só onde que ele está aqui, ó. Não, imagina eu ali com a cara. Não me assusta. Não me assusta. Olha isso aqui. Vai lá, amor, vai lá. Ele que está atrás de mim, parece. Olha o jabuti aí atrás, ó. Atrás de tu, lá, o jabuti. Que nininho ele. Tchau, amiguinho. Gostei de você, viu? E agora, galera, com vocês, a de boia. Cadê? Oh, ela aqui. Ai, meu Deus. Olha, gente. Meu Deus. Olha aí, galera. Cadê a cabeça dela? Cadê a cabeça dela, gente? Será que está por aqui? Não sei lá. Melhor deixar quieto, né? Melhor deixar quieto. Isso aqui. Esse é o que? É o jeco de gárgula. Olha o tamanhinho. Olha ele aqui, galera. Vem aqui, meu filho. Está com preguiça. Ele está dormindo. Aqui é a lagartixa gigante. Cadê ela? Ai, credo. Olha ela aqui, gente, ó. Vocês estão vendo? Ai, estou assustada. Não, não me assusta. É, espertinho. Aqui é o sapo da floresta. Sapo não é comigo, não. Sapo da floresta. Cadê? Ah, lá no tronco, lá. Parece uma pedra. Ai, não me assusta, não. Eu não estou achando. É aquele lá, ó. Está vendo o tronco lá? Olha aqui, galera, o sapo da floresta, ó. Ai, credo. Não dá para pegar ele direito, gente. Está bem escondidinho. E aqui é a perereca castanhola. Minha esposa está procurando ela aqui e não achou ainda. Ah, ela está aqui em cima. Estou procurando ela lá embaixo. Olha ela aqui, gente. Ai, meu Deus. É isso, galera. Olha, galera, um laboratório aqui, ó. Tem os ovos do tubarão. É isso aqui? É. Ai, que estranho, né? Ih, olha os tubarãozinhos aqui, já. Dãozinho, né? Tubarãozinhos. Aqui é os ovos. Meu Deus. Olha aqui um maiorzinho, ó. Não sei, é um dos tubarãozinhos. Sei lá, se é isso. É assim, né? Olha quantos. Olha o que é um mais crescidinho. Ah! Bilu, 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 bilu. Ui! Ai, que susto! Galera, aqui tem um aquário da... Peixes da Amazônia, ó. Da Amazônia. Olha só, galerinha. Tem vários peixes aqui, ó. Peixe Mato Grosso. O Acaral, o Casco do Abacaxi. Tetra Preto. Tem vários. Esse é bom, sabe? Olha, galera, aqui tem outro tanque maravilhoso. É... Este... Ah, é o peixe elétrico. Ó. Sai pra lá, filho. É o peixe elétrico. Comprido, né? Comprido, né? Olha aqui de cima, galera. Cadê o pinguim, hein? Cadê o pinguim? Tá demorando, né? Pra mim achar o pinguim. É, eu peguei já daqui assim. Ó. Ó. E agora com vocês... Ô. Ô. Jacaré, galera. Nossa. Ó o tamanho. Ó. Meu Deus. Que maneiro, hein, galera. Ai, tem um cagado aqui. Cagado de barbelas. Olha ela aqui, ó. Gigante, hein? Deixa eu ver se consigo focar, galera. Tem uma luz aqui. Olha que linda, gente. E os nossos amiguinhos jacarés. Ah, não. Ah, não. Que isso? É a jiboia? Não. Ah, não, cara. Ai, gente. Olha só isso aqui. Isso aqui é a cabeça dela. Ai. Não me assusta, não. É sério. Não me assusta. Não me assusta. Já vou dar um grito. Não é sério. Gente, olha isso aqui, galera. Ai, meu Deus. Eu vi, já filmei ela. Olha ela andando, gente. Meu Deus. De longe mesmo só o Zoom, galera. Porque pra chegar perto... Ó, 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 ó. Gente. Pera aí. Ai, ela tá se exibindo. Olha. Gente, olha o tamanho da bicha. Olha isso. Galera. Tem outra lá? Ah, não, cara. Para com isso, velho. Olha isso. E tem uma piton aqui, galera, ó. Olha aí. Olha a cabecinha dela. Ó. Ó o olhinho. Haha. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ela tá voltando pra cá. Olha. Eu tô chocada com isso. Meu Deus do céu. Oi. Oi. Ai, para com isso. Não quero mais ficar aqui, não. Não me assusta. Já falei. Galera, e aqui com vocês, ó. Peixe crocodilo. Ele tá aqui, galerinha, ó. Uh. Olha. Aqui outros peixes, ó. Nossa. Esse aqui é qual? Olha o tamanho. Hã? Meu Deus. Gente, esse aqui é grande demais. Pirarara. É o bagre. Bagre pirarara. E esse é outro aqui, ó. É. Dá pra ver que eu não entendo nada de peixe. Ah, esse é o pacu, o preto. Olha aqui, galera, ó. O bagre. Bagre pirarara. E esse é o pacu preto. É o pacu preto. É o pacu preto. Ah, eu ficaria aqui o dia inteiro olhando esses peixes Vem aqui, vem meu filho Ai, ai É, por mim eu ficaria aqui o dia inteiro, galerinha Mostrando esses peixes Vai aí de novo Não cansou, não? Isso aqui é o que? The U Preto Ah, ele aqui, ó Foi fácil de identificá-lo Oh, meu Deus Tá dormindo Que bonito Olha, galera, aqui é o tanque das raias, ó Olha que linda ela aqui, galera, ó O reflexo tá bem ruim aqui, tem algumas luzes Mas tá bem bacana, galera, ó Ela foi lá pra trás Olha ela aqui, ó Olha só ela Olha, galera, um pirarucu aqui, filhote, ó Olha, galera, que legal Olha, os cascos das tartarugas Tartaruga da Amazônia Tartaruga mordedora Tartaruga d'água Olha a tartaruga O jabuti Tartaruga t'inga A verde e a tartaruga cabeçada, gente Olha que gigante O que é isso? Ai, agora os tartaruguinhos Ih, cadê o pinguim? Olha, gente, que amor Olha Olha os narizinhos Olha isso Ai, que gracinha Olha essa, gente Olha Tem várias Olha que tanque bonito, gente Galera, e cadê o pinguim? Cadê o pinguim? Isso aqui é o que agora? Peixes recifais Ah, tem um ali que eu não sei o nome Mas achei bem bonito Olha lá Com as barbatanas amarelas É, bonito, né? Diferente Olha lá Escondeu, né? Só porque eu queria mostrar ele O que? É um peixe Não? É um tatu É a moreia É? É É peixe ou é cobra? Moreia Então, tá escrito É peixe ou é cobra? E aí, galera O que vocês acham? É um peixe ou uma cobra? Que lindão, né, gente? Olha a cor dele Olha a cor dele Meu Deus Cadê o robalo? Aqui? Aqui? E o que é cocorroca É? É Tá bom Ah, tá O robalo Esse aqui, ó Tem uma linhazinha dele, ó E o outro é o cocorroca Esse Cocorroca E a nossa moreia verde Que eu gostei Mas ela não quer vir aqui Se exibir Tá com vergonha? Né, minha filha? Princesa Olha, gente Aquele, ó Ó Olha o dentinho, gente Olha que legal É, gente É isso Poxa, eu queria tanto Que ela saísse dali Daquele buraco Queria, queria Mas ela não vai sair Pelo dia Ela é bem gigante É, chefe Legal, cara E cocorroca Gostou? Uhul Esses peixinhos pegam facinho Sabia? É? Esses peixinhos aqui É como se fosse Tupinorek Ah Olha aí De frente, ó Que bonito O balufreche Tchau Eita E aqui é o que? É uma iguana vermelha Aquela lá que eu mostrei Era verde Essa é bem maior Essa é vermelha, gente Olha isso Uma iguana Ai, que coisa mais linda, gente E até agora Eu não achei um pinguim, gente Vocês acreditam? Chegou Galerinha Olha só Taranã Ai, que lindos Tem a gaivota também, ó Uma gaivota só A gente tinha mais gaivota aqui Só tem uma gaivota E o restante é tudo pinguim, gente Olha que gracinha, galera Ai, gente Tô apaixonada Ó, ó A gaivota querendo voar Tá bateu asa, você viu? Só que eu não deu tempo de gravar Ai, que lindo, galera Eu queria ver eles tomando banho Mas eles tão com frio Não dá pra ver, não? Olha eles aqui, galera Nadando, ó Não dá pra pegar direito Olha que bonito É Que linda, né? Peguei Aham Aham Não dá pra ver Olha que legal É que eu tô seguindo Quer a gaivota? É, né? O vidro tá embaçado Não dá pra ver Ó, galera, ó Ai, gente, tão lindos Olha aí, galera Eles mergulhando agora, gente Ai, gente, ó Ai, que gracinha, galera Ó, um monte Olha Olha lá Olha essa Da e volta É bonita, né? Olha aqui Não dá Ai, caramba Olha aqui Chega, né? Exibidinhos Ó, ó Ah, que gracinha, galera É, agora vamos lá nos tubarões Galera, como que chama aqui o nome do... Daqui, desse aquário de pinguim? É Pinguinários Aqui, ó Ai, foca Ai, achei Pinguinário Vamos lá ver os tubarões agora Mais nada Tãozinho? Eu não Eu não De repente o tubarão vai perto de mim Cadê eles? Ah, tem vários tubarões aqui, hein, galera Cadê? Ai, tem um aqui, ó Eita, dois aqui, ó Eita Três Puxa, tem um aqui comprido, sei lá Tem um aqui, ó, ó, ó Tá tudo encolhidinho Tem outro ali, ó Olha aí, ó, galera Escondidinho nas pedras Tem outro bem lá atrás, ó Eita, olha o tamanho Ó E o pai deles? O pai deles tá lá atrás, ó Olha aqui o tamanho, gente Desse aqui, ó Ó, ó É bem assim mesmo que eles fazem Aí é o que? O polvo? Cadê ele? Ah, ele aqui, ó Um polvo delicioso Polvo vestido para jantar É o que tá escrito aqui, galera Que estranho Eu queria ver ele Fora daqui, né Dessas pedras Das rochas Aqui é outra espécie de tubarão, ó Ó Ó Que lindo Olha que lindo, gente Aqui, ó Isso é o que? É os peixinhos Os peixes de palhaço? Ah, é o Nemo É o peixe de palhaço o nome dele Ó Olha, gente Que gracinha Olha esse daqui, galera Cadê? Aqui, ó Ai, esse negócio aqui se mexendo Esse é o que? Ah, tem ouriço Não É baiacu Ah, tem ouriço também Tem baiacu Tem Ah, é o peixe de leão Olha que lindo, gente Peixe de leão, galera Não se mexe, não, é? Olha aquele aqui Anêmona do mar Outro polvo Só que eu não tô encontrando ele aqui Ah, ele aqui, ó Ó É polvo comum Bacana, né, galera Olha o tamanho dessa raia Dessas raias Gente, que gigante Olha Uma, duas, três Olha que top, gente Eita, pixinha Que hoje também dessa Ai, caraca Amor Tá, mãe da raia Passou uma gigante aqui agora Olha ali, ó Tem uma ali no chão Areia É, eu vi Olha ele aqui escondido, ó O rabinho dele Dá pra ver só o rabinho dele Rabinho não, rabão, né? O tamanho Olha esses daqui Que gracinha Ah, a raia Essa aí que passou ali Eu gravei ela por baixo Galera, olha o tamanho desse robalo, galera, ó Nossa, é um monstrinho, hein Bem gigante Ih, tá vendo Olha o tamanho dessa raia Foi pra lá Não dá pra pegar ela daqui, não Olha lá Monstruosa, gente Ó, ó, ó Gente, ela é grande demais Tá louco Ó Esse peixe grandão tá escondido Olha aí, galera Esse aquário é gigante, né? Ó Ó Isso daqui Grandinho, hein, fi? Princeso Olha a boquinha da raia Ó Ó Ó Gigante Essas raias, hein? Mas aquela lá Bateu o recorde, galera Essa aqui em cima da pedra, ó Meu Deus Olha aqui Rapaz Aqui é o tanque das cartarugas, galera Olha quantas Olha Olha Essas daqui Tá na areia, ó Que lindo, galera Meu Deus Olha quanto tartaruga aqui, gente Nossa Olha isso É muita tartaruga, gente Galera do céu Olha Olha isso aqui Quantas Sensacional, hein? Olha, galera Tem uma lojinha aqui Eles, ó Também, ó Ai, que lindinhos Tem uns tubarões Os polvos Mini polvo Olha esse grandão aqui, ó Aqui tem baby looks, galera Também, ó Tem mais aqui, é infantis Tudo do aquário Tá situado com a mundo Tem alguns com as tartarugas desenhadas, ó Estampa Olha essas de tubarão, ó Olha as baleias Bem bacana, né, galera Aqui as baby looks E tem regatas E tem regatas também infantil Tem pinguinho O que é isso? Lobinha? Lobinho? Lobinho Lobo marinho Lobo marinho Ela foi resgatada do Paraná Em algum dos meses Debitada Você andou, tá vendo? Ela foi resgatada Galera Essa Lobo marinho Que tá aqui, galera Ela foi resgatada Na baia de Guaratuba, tá, galera? No litoral do Paraná Isso foi em 2018, gente Vamos lá ver Como que ela tá agora, hein? Ela vem aqui, ó Ela vem aqui? Ela vem aqui? Ela vem aqui Olha aqui embaixo, ó Ela ali, ó Olha, galera Ela aqui, ó Tá lá longe Dela É É muito rápida Mas, gente Tô tentando Mas eu tô conseguindo filmar ela, não Ó É Esse é o máximo que eu consegui pegar dela, galera Ah, tem um golfinho aqui, ó Olha, gente E aqui tem um museu, gente, ó Curiosidades da vida oceânica Então, bora lá ver comigo O que é isso? É um polvo Isso aqui é um tubarão, ó Mala música, galera A estrela do mar Aqui tem um ciria azul Que não é mais azul Olha aqui Olha aqui Algumas conchas Olha essa estrela aqui, galera Olha 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 É Sei lá o que é isso Olha o golfinho aqui, galera Tartaruga verde E aqui O que é outro golfinho Bacana, né, galera? Gente, tô bem pertinho das tartarugas agora, ó Gente, tô bem pertinho das tartarugas agora, ó Galerinha, então é isso Esse foi o vídeo de hoje nesse aquário maravilhoso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E, galera, um conselho pra vocês que venham para o Gorujá, gente Não deixem de visitar esse aquário maravilhoso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau